E agora eu encontrei dois clientes especiais, todos aqui são especiais, mas agora eu vou falar com um casal, gente, é isso mesmo, são namorados, casados, tudo bom? Enroscados, tudo bem. Essa frase é, o senhor tá enroscado nela, é? Ela não se decide, eu fiz tudo já pra ela, ela tem que decidir, eu tô... Nossa, que romântico, tá nas suas mãos, como é que você chama? Denise. Denise, o seu... É, José Carlos. O seu José Carlos tá apaixonado e falou que tá aqui, ó, comendo na sua mão. Tá mesmo? É, mais ou menos. Ele tá em fase de adaptação, de teste? Não, já fazem sete anos de relacionamento. Sete? É. Não, já passou, já, já passou. Já passou, sim. Agora o senhor tá nas duas mãos dela? É, não é numa mão só, não é duas. Nós somos católicos e ela já casou, não posso casar porque a igreja não aceita. Entendeu? É o meu segundo relacionamento. Eu sou solteiro ainda. Eu não tive, eu trabalhei... Calma aí, solteiro, solteiro, ele é solteiro assim? Não, solteiro não. É. Solteiro no papel. Romir. No papel. É, no papel. Tá bem explicado, viu que ela te defende aqui. Estado civil, solteiro. No papel, eu sou solteira, não deu tempo, eu trabalhei muito. Mas e no coração, o senhor tá aqui em estado? Meu coração? É. Meu coração é aberto, assim, de alegria, de amor. Muito apaixonado. Olha só aí, tá vendo, né? Eu tô aqui, além de fazer calculadora digital, terapia do amor. Tô adorando. Agora vocês são de onde? É Santo Amaro, próximo a Interlagos, Jardim Marajoara. Tá a quantos quilômetros daqui, homem, que é bom de calcular aí? 20, 20 de quilômetros. Eu tô em Tietê, numa cidade que falta uma outra farm na cidade de Tietê lá. Faz falta lá, viu? Tá vendo? O povo quer outra farm em todo quanto é lugar. É, em Santo Amaro seria muito bom. Ali próximo à Avenida Adolfo Pinheiro, Largo 13. Porque muita gente se desloca aqui pra saúde. Ou então tem que pedir pra entregar em casa, né? Viu? Fica a dica aí, seu Cid. Mas enquanto não abriu aqui, vive lotado. É bom que eu vejo vocês de toda a região aqui de São Paulo e do Brasil inteiro. É. Tem todo mundo aqui, isso é muito bom. Peraí, vai. Eu vou chamar a calculadora digital, que essa não erra. Vamos começar comigo aqui, ó. Ah, também vocês estão levando aquela promoção do seu Cid. Tá vendo, ó, gente? Quando tem ele aqui, é porque só ele pode dar o desconto. E aí é bom o desconto. Esse aqui, por exemplo, ó. Taram, taram, taram. De 140 por 105. E é aquele famoso. Lé, compre 3 e leve 4. Isso mesmo, Pernambuco? Tá vendo? E esse aqui, vamos pro próximo. Mais um que tem a foto do seu Sidney. Compre 3, um é grátis. Esse aqui, de 80 por 60. Tá felizão, né? Muito, muito, muito. Falando em economia, é tudo muito bom. Esse aqui, de 48,60 por 15 e 48. Mas, ó, é o famoso leve 3, pague 2. Mais um, mais um, mais um. De 45 e 3 por 12. E além de ter esse desconto, né, gente? Olha aqui, mais um leve 3, pague 2. Hoje a compra tá boa de desconto, hein? Tá. Hoje tá. Opa! Mais um aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. 4 da promoção. Vamos chamar a calculadora digital comigo? Aqui também, ó. Vamos. Ó. Ah, leve 3, pague 2. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui também, né, né? Bom desconto, hein? De 37,98 por 19,80. Ótimo. Muito bom. Tudo aqui tem desconto, meu povo? Olha, eles estão melhores do que eu aqui. Calculadora digital. R$ 139,32 de desconto. Olha. A mulher do financeiro aqui tá aprovado? Tá. Aprovadíssimo? Aprovadíssimo. Sem falar no que vem grátis, né? Leve 3, ganhe 2. Leve 3, pague 2, ganha 1. É. Muito bom, hein? Leve 3 mais 1, né? Tem um aqui que é... Leve 3 mais 1. Muito bom. Muito bom. Não, tem 1, 2, 3, 4 da promoção que vocês estão ganhando medicamento. É. Isso aí. É só o seu Cid, né? Você que não pode vir até a Ultrafarma, a Ultrafarma vai até a sua casa. Ultrafarma.com.br. Coloca o seu medicamento aí. Já vai ver o seu desconto. E, é claro, entrega na sua casa. Agora, pelo telefone também. É só ligar aqui. 0 operadora 11 5591 1466. A atendente vai ouvir o seu medicamento, vai pesquisar e já vai te dar o desconto na hora por telefone. E te entrega também na sua casa. Agora, eu tô curiosa. Vocês vieram de carro ou de metrô? De carro. E o estacionamento aqui é? Ótimo. E é de graça, não é? Parou no estacionamento aqui? De graça? É. É. Paramos no estacionamento e também muito bem atendido no estacionamento. Tá vendo, gente? Agora, quem vem de metrô, é só descer no metrô saúde. Tem duas lojas da Ultrafarma do lado direito e duas lojas da Ultrafarma do lado esquerdo. Só que é o seguinte, hein, gente? Tem que ter a foto do seu Sidney na parede. Porque tem muitas lojas aqui, tem muitas farmácias, mas é a loja do seu Sidney que dá esse descontão. É isso aí. Gente, muito obrigada. De nada. Voltem com Deus. Muito obrigada. Ultrafarma, a gente tá no coração da gente. Dá um beijo. Ó, viver com amor é muito melhor. Sejam felizes, viu? Obrigada. Gostei do casal. Tá? Gracinha.